A gente adora dar presente pro papai no dia dos pais, é ou não é? Só que vai passando os anos e a criatividade vai diminuindo, a gente não sabe o que comprar pro papai. Você quer uma sugestão legal do Shop Tour? Por que você não compra uma assinatura de um dos melhores jornais do país? Seu pai vai ficar muito bem informado com as melhores notícias do estado de São Paulo. Não, não, não tá caro não, é um presente super acessível. Você vai pagar 3 vezes de 1 milhão e 290 mil, primeira parcela daqui 30 dias e ainda pode usar o seu cartão de crédito. Legal, né? E essa assinatura é de 4 meses, quer dizer, seu pai vai ficar informado durante 4 meses. Liga amanhã mesmo pro 858-9000. O estado de São Paulo é muito mais jornal pelo seu dinheiro.